Hoje esse vídeo é diferente. Nesse vídeo eu vou falar sobre a história dessa placa aqui da Hotmart Black. Normalmente ela fica ali em cima na minha prateleira, mas hoje eu vou falar um pouco da trajetória que me levou a conquistar não um, mas dois milhões dentro do que eu ensino. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês alguns aprendizados valiosos de alguém que alcançou o tão almejado milhão não uma, mas duas vezes. Essas experiências podem servir como inspiração e guia para aqueles que buscam um sucesso financeiro empreendedor. Nesse vídeo eu vou destacar os pontos-chave que servem apenas de referência para você ir atrás também dos seus sonhos. Primeiro ponto, persistência. A conquista do primeiro milhão exige uma perseverança inabalável. No caminho para o sucesso você encontra desafios, obstáculos e momentos de dúvida. No entanto, é a sua resiliência e determinação que irão impulsioná-lo a superar essas adversidades e continuar avançando. Até porque, no início, você deve ser o primeiro louco a acreditar na sua ideia. Planejamento estratégico. Para atingir metas financeiras ambiciosas, é fundamental ter um pensamento estratégico. Aprenda a definir metas claras, traçar um plano de ação detalhado e acompanhar de perto o progresso. O planejamento estratégico é o alicerce para tomar decisões embasadas e identificar as melhores oportunidades de crescimento. Gerenciamento financeiro inteligente. Ao atingir o primeiro milhão, você perceberá a importância de administrar suas finanças de maneira inteligente. Aprenda a controlar seus gastos, investir com sabedoria e diversificar suas fontes de renda. O conhecimento financeiro sólido permitirá que você mantenha um crescimento sustentável e proteja seu patrimônio. Lembre-se que o lucro é diferente de faturamento e que para fazer um milhão, você vai também precisar investir. Saiba identificar os melhores pontos de investimento, aqueles que estão trazendo mais retorno com investimento menor. Seguramente, você terá aí vários insights para prosperar e atingir essa marca tão desejada em menos tempo. Esse é o ponto mais relevante na minha modesta opinião. Você vai precisar, nesse caminho, de um mentor, ou talvez vários. Lembre-se de que conexões significativas podem abrir portas e gerar oportunidades de negócios. Dedique tempo para construir uma rede de contato sólida e estratégica. Cultive relacionamentos autênticos e esteja aberto a parcerias que possam impulsionar seu crescimento e expandir suas possibilidades. Lembre-se que network é fundamental para você buscar e encontrar mentores, pessoas que já atingiram sucesso e têm disposição para ajudar você a chegar lá. Hoje, como você sabe, a maioria dos mentores estão cobrando caro, muitas vezes, pelo que eles sabem. Mas vamos fazer uma pequena avaliação. Você investiria 50 mil para que isso retornasse 500 mil para você? Acho que essa é uma conta básica que você deve ter em mente. Não existe mentoria cara. Existe você ficar obsoleto, sem investir e sem ter retorno. Isso, para mim, é muito mais caro. Propósito e impacto. À medida que você atinge o primeiro milhão, percebe que sucesso não se trata apenas de acumular riqueza, mas também de criar um impacto positivo. Descubra seu propósito e encontre maneiras de contribuir para a sociedade. Seja por meio de iniciativas de responsabilidade social, fornecendo soluções inovadoras ou criando empregos, seu sucesso pode ir além das fronteiras financeiras. E, muitas vezes, você pode, como nós, atingir países muito além daqueles que você imagina. Hoje, nós atingimos mais de 27 países. Inicialmente, nossos treinamentos foram colocados no mercado em língua portuguesa. Hoje, já temos eles traduzidos para espanhol e inglês. Perceba que esse não foi um caminho que aconteceu ontem. Nós já temos seis anos e, na minha opinião, estamos apenas aí arranhando a casca do ovo. Esses são apenas alguns dos aprendizados que eu compartilhei ao atingir um milhão de faturamento em duas oportunidades diferentes e com dois produtos diferentes. Eu acho que é muito importante você acreditar em si mesmo, você manter foco em seus objetivos e buscar seu crescimento pessoal e profissional. Eu confio plenamente naquilo que eu falei lá no início do vídeo. Você tem que ser o primeiro louco que vai acreditar naquilo que você deseja realizar. Lembre-se que todo o passo dado em direção ao sucesso, nesse caso, ao objetivo que você quer atingir, é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Aqui na Global, nós estamos prontos para apoiar a sua jornada rumo ao sucesso. Conte conosco. Eu quero compartilhar com vocês dois momentos importantes. O primeiro, quando eu eu não tinha nada e eu tinha apenas uma ideia do que que eu poderia fazer. Eu fui a Harvard, paguei por uma mentoria que naquela época era muito, muito cara para mim. Eram 10 mil dólares fora passagem de hospedagem. Seguramente eu gastei 60 mil ou mais apenas nessa mentoria. O que que mudou na minha vida? Eu saio de lá engajado para gerir uma agência que ia ser aberta nos Estados Unidos. Três meses depois aquilo não funcionou. não deu certo. E não foi passado para mim nenhum motivo. Eu tive que novamente me reinventar e daí surgiu a Global. Você imagina, se eu não tivesse feito esse investimento, muito provavelmente a gente não estaria conversando agora. Não falando desses temas, mas para mim foi muito importante deixar claro o meu propósito, definir um mentor e com ele criar um plano estratégico para chegar até onde eu cheguei. Quando eu lanço o treinamento, lancei um treinamento voltado para negócios, tive um certo resultado, mas percebi que existia um mundo de oportunidades se a mentoria pudesse fazer parte de várias pessoas, de várias, vários profissionais pudessem implementar o que eu conhecia. Daí veio o nosso primeiro sucesso, nosso primeiro milhão que foi o mentor extraordinário. O mentor extraordinário foi um treinamento que já chegou em mais de cinco mil pessoas. E com ele a gente tem aí o nosso primeiro milhão faturado. Mais à frente, nós colocamos no meio da pandemia um outro treinamento que viria em dois anos, muito menos tempo do que um mentor extraordinário, para atingir também a marca de um milhão, que foi a tripla certificação internacional em mentoring. Com ela, várias portas abriram. A gente treinou mais de 300 mentores e ampliou nosso time de mentores associados, que na época era de oito pessoas para vinte e quatro pessoas. todas elas dispostas a replicar o conhecimento que a gente ensina dentro da tripla certificação. Estamos hoje partindo para Paris, daqui a uma semana eu estarei lá e provavelmente quando você assistir esse vídeo, a certificação, a imersão em Paris já vai ter sido realizada. Agora, o que que me motiva, apesar de já ter atingido essas marcas, de continuar testando? Novamente, separe faturamento de lucro. Quando você olha só faturamento, você acha, nossa, esse cara está milionário. Na verdade, eu precisei investir. E não foi só na mentoria, foi no meu tempo, foi nos cursos, foi nos eventos, em todo o suporte para que eu chegasse até aqui. Hoje, eu vivo em Portugal com a minha família, uma coisa que nem de longe eu imaginava que seria possível, hoje é possível, por conta desse propósito que eu estou buscando. Então, o vídeo, ele tem aí muitos aspectos para você refletir, mas eu acredito que o principal é exatamente esses pontos que eu citei por último. Primeiro, destacar o teu propósito. O que que você quer atingir? Segundo, quem pode me ajudar a realizar esse propósito? Eu estou falando do papel de um mentor, alguém que vai te guiar, que vai te dar a mão, te direcionando para esse papel. Talvez você não precise só de um, mas de vários. Foi o meu caso. A primeira pessoa que me falou de mentoria foi o Conrado Adolfo. Naquela época, eu não queria mentoria. Eu não imaginava que eu iria trabalhar com isso. E fiz o primeiro lançamento. Faturei dois mil reais. Aquilo não foi tão bom, não foi o que eu imaginava. Eu continuei trabalhando. Mais à frente, eu encontro o Luciano Vital, na época, da empresa Harvard Mentoring Group. Hoje, essa empresa não existe mais. Mas, na época, eu aprendi uma coisa que foi fundamental para esse sucesso. Foi definir o propósito e, com base nele, tirar o planejamento. Mais à frente, a gente teve a segunda onda, que foi, novamente, durante a pandemia, quando muitas pessoas já pensavam a carreira delas, nós trouxemos várias ferramentas para essas pessoas fazerem isso. Um, a base era o planejamento Harvard. O segundo, neurociência. Por que esse planejamento funcionaria e por que, como, na verdade, eu poderia ampliar o poder desse planejamento. E o terceiro, como olhar para a mentoria como um negócio, colocando ela no mercado e sabendo chegar exatamente ao meu público-alvo. Se você tem esse foco, normalmente, dificilmente, você vai sair da rota. Você vai chegar lá. Agora, tem muita coisa aí que depende mais de você do que do mentor. E uma delas é colocar teu bloco na rua, fazer as coisas acontecerem. Isso o mentor não vai conseguir fazer por você. Você vai precisar levantar da cadeira para colocar a mentoria, se esforçar para as pessoas entenderem o que você está vendendo. E, de fato, cada grão conta. Não existe aquela máxima de grão em grão, a galinha enche o papo. A ideia é que você também pense dessa forma. Quando você entrega as suas mentorias, tenha um interesse genuíno na pessoa que você está entregando. Em crescer, em valorizar, em ouvir os feedbacks que essa pessoa está te dando. Foi assim que a gente foi lapidando cada um dos nossos treinamentos. Eu acho que a gente já ouviu bastante feedback, melhorou bastante. Estamos prontos, perfeitos. É o mundo ideal? Claro que não. A gente imagina que ainda existe um longo caminho pela frente. E se existe um longo caminho para nós, existe algo que você já pode fazer e começar hoje. Lembre-se também que a tua briga, a tua competição, não vai ser com ninguém do mercado. Não existe alguém comendo parte do teu mercado. Isso é um pensamento do passado, do último século. Não encaixa mais hoje. Na verdade, hoje você vai mais colaborar do que competir. Porque a grande competição vai ser com você mesmo. Você olhando para você e percebendo quais são os pontos que você precisa olhar para melhorar. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar e que você saia de imediato. Levante da cadeira. Vá buscar aquilo que você veio realizar. E é para isso que a gente existe. Se você entender que nós podemos ajudar, nós vamos ficar muito honrados com a presença de você em nossos cursos. Se você olhar, tem curso inclusive grátis aqui no YouTube. Mas é com os cursos pagos. É assim que a gente mantém a nossa estrutura. É assim que a gente cresce. É assim que a gente contrata a gente. É assim que a gente volta a investir para que mais pessoas conheçam a gente. Vem, o maior resultado vem com os cursos pagos. E é aí que você vai precisar também lançar a mão das suas economias e investir. Porque se você não fizer isso, ninguém mais vai fazer. Eu espero ter ajudado novamente. Dá aquele joinha. Compartilha isso com mais pessoas. Eu tenho certeza que esse vídeo pode ser muito útil. Um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima.